Uma madrugada de muita chuva aqui no município de Rolim de Moura, que é interior de Rondônia. Mas não foi somente a zona urbana, a zona rural também está passando por esse mesmo problema. Nós estamos aqui na linha 188, no quilômetro 4 aproximadamente. E como vocês vão acompanhar nas imagens, olha a situação que está aqui. É a estrada que dá acesso a capa zero, enfim, as outras linhas, a RO479 também. Porém está assim alagada, completamente tomada pela água. De acordo com o morador aqui da linha, o Sr. Sebastião, essa situação não é a primeira vez que acontece e que deixa eles ilhados aqui, isolados. Por exemplo, quem mora do quilômetro 4 até o 5,5, 6, estão sem poder sair de casa. Porque a água transbordou e de acordo com o Sr. Sebastião, vai o dia todo para que essa água possa baixar. E eles possam transitar livremente por aqui. A recomendação é que ninguém tente passar por aqui de moto ou de veículo baixo, porque pode ser carregado pela água. E também é uma reivindicação dos moradores aqui para que a Secretaria de Obras passe por aqui e faça um trabalho diferenciado na linha para evitar que essa água venha transbordar aqui quando chove bastante aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o Sr. Sebastião, que vai relatar um pouco mais dessa história e de como eles estão nesse dia de hoje aqui na linha 188. Todo ano, quando dá enchente ali, que chove bastante na cidade, né? Aí dá essa enchente aqui. E fica complicada a situação aqui, porque você vê aqui, a gente vem de moto, não consegue passar. Aí, tipo assim, se você vir de trator, caminhão que é alto, você passa. Só que ali embaixo tem a curva, aí lá você não consegue passar, porque a água lá, com certeza, ela vai estar aí a média de uns 2 metros. Acima do nível, aí lá você não consegue passar. Eu acho que era para o Secretário de Obras estar nas linhas e ele passar por aqui e ver a situação. Isso aqui é um aterro, fez um aterro aqui e fechou, você entendeu? Então, porque aí acaba esse problema, aí pode chover à vontade que a gente vai trafegar na linha normalmente. Porque você vê aqui, vai dar o quê? Uns 80 metros de aterro aqui, né? Então fez isso aí e todo ano nós sofremos. E aqui já tem 14 anos que eu moro aqui nessa linha e todo ano é a mesma coisa. Se der duas, três enchentes lá na rua, você pode ter certeza que aqui vai ficar quase uma semana parada. Eu ainda estou aqui, né? Já saindo para a rua, mas o pessoal que mora para baixo aqui, quem trabalha na rua lá vai ter que posar lá, porque não tem como vir embora, porque se passar nesse aterro aqui, no aterro da curva ali, não passa. O travessão está daqui a 10 quilômetros. Então aqui, para nós aqui, nós estamos ferrados, você entendeu?